Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Começando aqui agora, mais um dia, né, com vocês. Ontem não gravei... Eu até gravei um outro vídeo, mas esse vídeo eu nem sei que dia vai, porque é de um trabalho, né? Então, pra mais vlog mesmo assim, não gravei nada. Hoje amanheci assim, ó, com essa voz meio fanha, né? Tempo, né, que muda toda hora. Mas tá bom, graças a Deus, tá úmido, chuvoso, uma delícia. Inclusive, tô com um pouquinho de frio, que essa blusa é fininha. Ah, mas é só começar, né? Eu ia colocar a blusa de frio, mas eu falava só começar a fazer o cuidados a fazer, isso rapidinho esquenta. Mas, é isso, vou trazer vocês hoje, no meu dia. Hoje, vou chamar ali meu marido. Primeiro, acho que já vou começar fazendo isso, que era pra ter feito ontem. Só que aí, como eu tava fazendo esse outro trabalho, acabei me perdendo por lá e não deu tempo. Então, vamos pegar toda a... tudo que eu tenho lá embaixo, né? De árvore, de coisas de árvore de Natal, enfim. Pra poder... pra gente montar ali a árvore, né? Vocês estavam perguntando se eu não ia montar, né? É porque, geralmente, a gente monta no dia 15, que foi ontem. Só que... Tô gravando esse vídeo hoje, nem sei que dia que ele vai, né? Porque aí precisa de edição, todo um trabalho, mas vocês vão ver aí, né? Mas aí, ontem acabou que não deu pra montar, mas a gente monta hoje, né? Um dia depois. E... Espero muito que vocês gostem de acompanhar, né? Esse... Sim, eu acho tão lindo. E aí, você coloca, assim, dentro de casa, né? Já dá aquele clima de Natal. Já enfeitaram aí? Colocaram? Montaram a árvore? Coloca o que tiver, né? Se você gostar, é claro, né? Porque eu adoro. Fica com aquele clima de Natal, né? Aquela... Uma magia que fica no ar, assim. Fica muito mais agradável. Então... É... Coloca aí. Se você tiver uma árvore, uns pisca-pisca, alguma coisa que remete ao Natal, né? Se você gostar, já coloca aí pra... E dando aquela energizada boa, né? De final de ano. Ai, gente, eu gosto. Não sei. Mas... É isso. Já deixa bastante like, se inscreva aqui, ó. Se não for inscrito ainda, me siga lá no Instagram. Fica sempre aparecendo aqui na tela. E o link fica sempre na descrição do vídeo. Já pegamos lá, né? A caixa. Menininho! Menininho! Agora, gente, nem sei se o que eu falei. Que ela tá tão pesada. Que eu falei, tomara que tenha algo que realmente importe, né? Interessante. Porque pelo peso, tem que ter muita coisa boa aqui. Tudo de Natal tá aqui. Agora é hora de tirar tudo. Vou tirar tudo. Olhar o que é que tem. Vou deixar montado ali mesmo. Eu... Por mim, eu colocaria minha árvore fora do chão, sabe? Em alguma... Uma caixa. Ou ver se esse próximo ano... Que, né? Eu sempre vejo isso em cima da hora. Porque o ideal é você já preparar uma caixa bem bonita, sabe? Quadradona assim, ó. Que aí, o que que acontece? Pega aqueles sacos. Tem uns sacos que são próprios, né? Pra... Tipo estopa, sei lá. Pra revestir a caixa. Pra colocar aqui, ó. Pra colocar a árvore em cima. Não sei. Acho que quando ela fica mais elevada, fica mais bonita, sabe? Eu gosto. Inclusive, esse daqui, pedi meu marido pra fazer umas coisas pra mim. Uns... Sabe? Patamazinho, não muito alto. Falei pra ele fazer de MDF. Pra poder... Pra eu colocar aquele ali, ó. Esse, aquele ali e aquele. Tirar eles do chão, sabe? Pra subir um tiquinho. Não sei. Não gosto dessa altura, sabe? Acho que se ficar... É, tipo aqui assim, ó. O finalzinho do vaso, a planta fica mais alta, fica mais bonita, né? Olha como que tá ficando bonita essa. Tá vindo um monte de... De... Folhinha nova. Tá vendo? Tá enchendo. A ráfia também é outra. Pra mim, ela tá afogada aqui. Eu queria subir também, tá vendo? Não sei. Ela tá com pó, tá vendo? Tem que levar lá fora pra lavar. Acho que... Mais altinha, sabe? Pra as flores... Pra as folhas aparecerem aqui por cima do... Do rack. Acho que seria melhor, né? Eu pedi pra ele fazer. Depois, quando ele for fazer, a gente mede mais ou menos. Não quero muito alto, porque fica feio, né? Mas tem que ser uma altura mais ou menos pra não ficar tão baixinho. Tentar levantar elas um pouco. E a de lá, ainda vou... Nem olhei ainda. Vou olhar pra comprar. Mas, enfim. Agora... Ah, eu comprei esse aqui, ó. Um site novo que vem aí. Não sei se vocês já ouviram falar. Um site chamado Temu. Acho que é esse o nome. Comprei. Ah, vou comprar uma coisinha bem boba pra ver se vem, né? Olha, chegou direitinho. Vocês acreditam? Comprei isso aqui e comprei uma lâmpada de... Como é que fala? Sensor de presença. Que é pra colocar lá na garagem. Vieram direitinho o pacote. Acho que chegou... Ah, chegou acho que duas semanas, no máximo. Acho que nem duas semanas. Então, sim. Chega as coisas. Depois, se vocês quiserem, eu deixo o link. Aí, né? Lá tem cada coisa linda. Esse não é publi nem nada, né? Só porque é um site novo mesmo. E apaixonante. Tem cada coisa. Pra gente pegar nos dias de promoção, dá pra fazer uma comprinha legal lá. Mas, uma coisa mais linda que outra. A gente fica apaixonado nesse site aqui, ó. Tá temo. Vou ver. Se eu lembrar, eu deixo o link aí na descrição. Se vocês quiserem entrar, né? Pra olhar. Só pra... Como diz? Ou entra, olha, fica de olho. Lá também tem umas... Umas... Como é que fala? Ai, gente. Não sei agora o nome. Tipo assim. Igual tinha um site, antigamente. Nossa, faz muito tempo. Agora nem me lembro o nome dele mais. Que você escolhia umas coisinhas grátis. Tinha coisas pra escolher grátis. Esse tem, tipo, uma dinâmica lá. Essa parte que é essa palavra. Você escolhe um produto grátis. E aí você fica... É... Regando peixe. É... Enfim, dando comida. Compartilhando. Essas coisas, sabe? Aí você... É... Pega, né? Que aí, tipo assim. É... Você vai fazendo essas funções. E vai... É... Salvando, né? Pegando coisas grátis. Esse daqui, no caso, eu comprei mesmo. Que eu falei, ah... Primeiro a gente testa pra ver se chega direitinho, né? Que é um site novo. Então... Primeiro a gente testa. Mas chegou direitinho. Então, acho que vai dar bom. Aí, esse aqui... É tipo uma redinha, sabe? Bom... Eu ainda não abri. Por quê? Porque... Eu só testei mesmo. Pra ver se tava funcionando. Tô pensando. Porque... Eu não quis, né? Que faz alguns dias que eu comprei. Falei, aí fica aí desenrolado, né? Que tá tão embaladinho. Mas, pelo que eu vi lá no site. É uma... Tipo uma... Uma rede, sabe? Se for realmente o que eu tô pensando. Quero colocar ali, ó. Na frente da vidraça. Fica bonito, né? Tchau, tchau. E aí... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Naquele meio ficou faltando um pedacinho. Tá meio vazio ainda. Gente, essa parte é mais chatinha, né? Ter que posicionar as folhinhas porque fica toda amassada. Mas tá indo, tá fluindo. Ó, o tempinho tava até instável. Agora começou um chuvisquinho, ó. Faz dias que tá assim por aqui. Deu um chuvisco fino. Mas tá bom, tá agradável. Gostoso o tempinho. Oi, meninas. Oi, meninas. Meninos também, né? Meninos também. Perdão. Ai, Maria. Ah, tá. Entendi. É porque aqui, ó, você desenrola. Não, não é? Tá enrolado, gente? Ó um monte de rolinho. Achei que abria, já abriu uma tela assim, ó. Enorme. Não, esse aqui é pra poder acertar também. Porque é frágil, né? Então, pra poder proteger, tá vendo? Ah, tá. Não é uma negócio. Não é uma rede. Como eu tinha pensado, né? São fios, né? Que você vai entrelaça lá, né? Que cai. Aí você muda o ritmo igual a outra. E ele também tem um controle remoto, ó. Pra mudar, sabe? Porque esse aí vai ficar lá no alto, né? Talvez se você colocar lá no alto. Aí dá pra mudar aqui, ó. Só precisa ver como que funciona. Vamos ver. Isso aqui é uma redinha. Porque tem como você mudar. Como andar aí por aí. Aqui no negócio, no controle, entendeu? Se você vai colocar, às vezes, lá no alto, né? Por cima da laje, ou num beiral, ou num... Uma prate-banda, né? Que agora é beiral. Tchau, uma prate-banda. É sempre chão, uma prate-banda. Porque o pessoal sempre tem um rap de fora-beiral. A gente inventa, né? Os nomes pros treinos. A gente tem que os negócios, os treinos lá. Tanto que as coisas têm um nome próprio, a gente vai lá inventando outros. Tchau, uma prate-banda. Tchau, uma prate-banda. O marido falou, vai pôr nas bolinhas aí, que eu vou lá pôr o negócio, antes da chuva. Antes voltou a chuva, a gente não acredita. Tinha dado uma pausa, mas não durou não. Voltou de novo. Uma chuvinha fina, né? Mas tá molhando. Naquelas que já molha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai ficar muito lotada, hein, bô? Acho que ficou muito, muito bela. Ah, eu acho bonita assim. A árvore, né, de Natal? E um dia, um dia eu escutei a mulher do Jô Soares falando, com o programa Jô, e eu escutei ela falando lá, eu não lembro exatamente o nome dela, mas aí ela falou assim, é um assunto aqui da árvore. A árvore, quanto mais bolas você coloca na árvore, mais rica a árvore fica de felicidade. É, isso é, porque ela fica cheia de coisas, né? É, eu acho, tem tudo a ver, né? É bonito, né? Porque a árvore de Natal já diz, né? Porque é toda, pois, casada, a gente fala, nossa, tá igual a árvore de Natal, quando a pessoa se enfeita demais, né? É, mas é mais enfeitada, alegre, feliz, né? É, mas é mais enfeitada, alegre, feliz, né? E aí 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 É uma coisa que a gente faz todo ano, né? Mas todo ano é uma incógnita, olha só Mas eu acho que ainda, ó, tá um buraco ali, né? Tá vendo? Olhando pela câmera dá pra ver melhor Vou tentar tapar E aí E aí E aí E aí E aí Seguimos aqui na luta Mas Mas já aconteceu tanta coisa Que eu não gravei, né? Porque, né? Tô focada em gravar árvore Mas já vieram, ó Passaram por aqui Mas Do nada Aí passou minha sobrinha, né? Meu sobrinho Eles Já falei pra vocês, né? Que a minha irmã tem em casa ali Aí Do nada Eles vieram ali Pra olhar Pra, né? Dar uma passadinha por lá Aí falaram Ah, tia É rapidinho Eles só vem assim Correndo Quando eu fiquei sabendo Eles já estavam passando aqui E embora já Aí entraram um pouquinho Ficamos conversando Porque também O choveu, menina Olha lá Mas agora que saiu Pra tentar colocar lá A Negocinha Porque Tava chovendo E chovendo forte Tá até com goteira ainda ali Aí a Dani também Passou por aqui Com os meninos, né? Com o Gê A Tainara Com a Rian Enfim Pronto A gente Ficamos aqui conversando Há um tempão Aí eu não Dei pause ali, né? Agora Eles acabaram de ir embora Falei, deixa eu continuar Senão eu não vou dar conta Dessa árvore hoje, não Mas aí pediu o Rian Pra pegar É, marmita, né? Comprou comida lá No restaurante ali Que ele sempre compra Acho que hoje Acho que é tropeiro Tá até ali a marmita Nem comi, nem eu, nem meu marido Ele comeu E aí ele saiu Com A Tainara Acho que esse foi lá na Dani Aí Agora que meu marido saiu Pra passar As negocinhas lá fora Porque só agora A chuva deu uma trégua Minha filha É assim, olha E a chuvinha Veio com um friozinho Que tá assim Bem friozinho Por aqui Até fechei aqui A porta Que pela porta Entra maior Negócio de vento Né? Frio Fechei E não parece que vai estirar não Parece que vai longe Vai estar ali soltando Os negocinhos E vai esticar daqui Assim, ó Porque lá E coloca a tomada Pra Ligar Bom, gente Olha Ficou assim Né? A noite Eu mostro Quando Escurecer, né? Coloquei aquele outro Pisca-pisca Coloquei um lá dentro Pra manter ela Iluminada E botei esse, ó Ah, não adianta, né? O colorido Tem seu lugar Pensei em colocar Todos É, só o branquinho Mas Falei, não Esse colorido Tá dando um tchan Aí coloquei o colorido Também Aqui tem aqui, ó Cada vez que você vai vendo Uma coisinha que você não gosta Você vai Puxando, sabe? E arrumando ela Mas, ó Simplesinha, né? Claro Gente, eu jurava Que era maior Mas, olha Essa Quem acompanha aqui Lembra que eu comprei No ano passado Falei pros meninos Falei, ai, ai, ai Essa daqui Já tá muito pequena O negócio é investir Numa grande Que vai até lá no teto Mas é que é como eu falei Pra vocês, né? Eu gosto Que ela fique mais altinha Sabe? Não sei Não gosto dela ali Direto no chão Né? Vou posicionar Direitinho ela ainda, né? Aí o Lorenzo Que veio aqui, ó Colocou aqui a estrelinha E colocou esse aqui, ó O papai noel Colocou o papai noel Com a bolinha Tá vendo? Agora aqui Eu deixei, ó Esse aqui é um presépio Tem que organizar direitinho As folhinhas Tá toda amassada Que a gente guarda, né? Ó Mas esse daqui É um mini presépiozinho, ó Esses daqui Eram bem douradinhos Aí eu falei Hoje com o Mário Perdeu a cor Tem que comprar de novo Não era nem dourado Era vermelho Tudo vermelhinho, ó Essa velhinha também acendia Mas claro Já acabou, né? Tem que comprar outra Quando eu for na rua Se eu lembrar Comprar outra velhinha Essa velhinha Ela fica acesa Dá um charme Sabe pro presépiozinho? Ó Tá bem velhinho Mas que lindo, né? Ó O verdadeiro significado Do Natal, né? Agora Essa aqui É uma casinha Tá vendo? Ela era unida ali Tem até a fechadura, ó Aí soltou Ó Então a gente joga pra lá Joga pra cá, né? Aí deixei aqui também, ó Pra compor Que ela fecha assim, ó Aqui é de Natal também E abre Quando abre Fica assim Bonitinho também, né? E coloquei esses aqui, ó Nesse cantinho Não vou espalhar Sabe? Coisas pra todo lado não Inclusive aqui tá uma bagunça Depois eu vou organizar Mas tá uma bagunça Mas eu quis focar Deixar tudo nesse cantinho Acho que eu vou arredar Um pouquinho Que tá subindo aqui, ó A folha Tá vendo? Essa daqui é uma casinha também De vidro Olha Tem uma Aqui do poço naquele Que me fortalece Ó Um salmo Aí Deixei aqui também Falei, ó Achei bonitinha, né? Deixei ali Tudo bem simples As minhas decorações Porém Eu amei, né? Importante É o significado De fato, né? O verdadeiro Significado Do Natal Mas, ó Gente, pra mim Só as luzinhas Já são assim Eu amo Aí deixei lá embaixo Só aquele negocinho Eu tenho esse também, ó Não sei se eu deixo esse Agora eu fiquei na dúvida Tem a botinha Não quis colocar tudo, sabe? Tem essa botinha aqui De Papai Noel E tenho esse Aí coloquei só aquele lá Agora eu não sei Se eu coloco mais alguma coisa Ou não Depois se eu colocar Eu mostro Aí o marido tá lá fora Tentando fazer Por lá Mas, olha Tá dando certo Não, porque a chuvinha Voltou com tudo Eu já coloco essas aqui, ó Vocês não conseguem nem ver, né? Olha isso Não dá pra ver mesmo, gente E elas estão acesas Mas, à noite Eu vou mostrar pra vocês Como que ficaram, ó Essa aqui assim Só achei Aí ele falou Não, porque se você colocar muito pra lá Realmente Aí fica escondida lá atrás, né? Porque também a gente coloca Porque não é aquela vizinhança Todo mundo gosta de ver, né? Eu, pelo menos Eu gosto de ver As decorações assim Dos outros também Então Se você colocar muito pra lá Não aparece, né? Fica sumida Aí colocou até aqui, ó Tá vendo? À noite eu vou mostrar pra vocês Só que Olha a chuvarada Não dá nem pra organizar Colocar do jeitinho Que a gente quer direitinho, né? Ele também tava passando lá, ó Ali em cima Não dá também pra ver Vamos ver Como que vai ficar Aí ele falou Ah, vou improvisar aqui Ó Jogando lá os negócios Do jeito que der Aí quando for amanhã Eu passo, né? Os cabos Porque tem que passar As extensões assim, ó Tudo direitinho Pra colocar, né? A fazer Acender Digamos assim Todos os pisca-pisca Lá daquele lado Foi pisca-pisca mesmo Normal E essa cascatinha aqui na frente Mas aí à noite eu mostro Não parou de chover mais Vocês acreditam Pelo contrário, ó Só aumentou Olha isso Achei que agora Já fosse Tá bom pra eu mostrar, né? Pra vocês Olha lá O que eu falei pra vocês Mas passou Em volta daquela Pratibanda Toda, tá vendo? O colorido Só que aí eu teria que ir lá Em cima da laje, né? Pra vocês verem Como que ficou em volta Assim Ai, não deu Pegar agora Um roupão Uma blusa Porque, olha Gelou Ó O marido lavou as panelas De pressão Deixou aqui Tudo respingado De água Olha isso Ai, não dá pra ver, né? Aqui em cima Não dá pra ver Ah, tá ali, ó Tá vendo? Ele colocou aqui também, ó Desse lado dá pra ver Tá vendo? O celular até acendeu o flash Que ficou a noite Olha só, gente Vim daqui, ó Pra vocês verem Essa imagem Com as luzes todas apagadas Fica bem assim Ó Lá fora Segue chovendo Então não fui lá Em cima da laje Pra mostrar pra vocês, né? Porque Não quis ir lá na chuva Uma chuvinha fina Mas, né? Como eu falei pra vocês Tá frio Aí eu não quis Ir lá não Mas olha só Que lindo Achei que ficou muito lindo, né? Ó Aí se você quiser Você pode deixar elas mais Curtas, né? Deixar mais Eu deixei assim, ó Ficou bem bonito, né? E aqui no controle Ó Como eu disse Aqui você É negócio Ó Controla qual você quer Ó Vai mais vezes A gente passa um bichinho Voando bem na frente Da câmera, né? Aí Você aperta Só pra ir Com menos negócio Ó Aqueles lá também Tão piscando, ó Piscando assim Lá também tem O negócio, né? De você escolher Só que Nem fui lá, né? Que eu queria mostrar Pra vocês lá de baixo Pra cá Mas não deu Mas, ó Ah, eu amei isso, gente É uma hora que não queime Que dure até o final do Natal Até o final do ano, na verdade, né? Que a gente tira o final do ano Ó No início do próximo, na verdade Ah Achei lindo Que árvore Eu já tinha mostrado, né? Pra vocês Não tem muita Né? Daquele jeito mesmo Que vocês já tinham visto Ó O pão, gente Olha só Peguei roupão Porque tá bem frio, né? Por aqui Aí Já vou aproveitar, né? Pra finalizar aqui com vocês Como eu falei pra vocês, né? Deixar o vídeo só mesmo Tava ali, ó Vendo um pouco de TV Só mesmo com A decoração aí, né? Da árvore Acho que ficou pequeno Mas ficou, né? Pra vocês verem direitinho É Só essa parte Aí depois No outro vlog Que eu estiver gravando Eu gravo lá de fora Pra vocês verem De lá pra cá Como que ficou, né? A iluminação de fora Como eu falei, né? A gente fez desse jeito Que deu hoje, né? O marido depois ajusta Mais uma coisinha ou outra Que ele achar, né? Que vocês sabem Que ele gosta de fazer O melhor possível Mas aí com a chuva arada, né? Então, é Fez o que deu pra fazer hoje Mas depois ele vai ajustando Do jeito que, né? Fica melhor E É isso Comentem aí O que vocês acharam E no mais Fiquem com Deus Deus abençoe A cada um de vocês Sempre Muito obrigada Pelo carinho de vocês Muito obrigada Pela companhia E até o próximo vídeo Tchau Tchau